1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A versão que eu estou lendo é a versão NVI, tá bom? Todos encontraram? Amém? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Oremos? Senhor, nós te louvamos, agradecemos por tua bondade, muito obrigado pelos louvores que foram entoados, muito obrigado pela vida de cada um, Pai, que aqui está, e que o Senhor continue falando conosco, através dos louvores e também dessa administração. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, com tantas doutrinas disseminadas por nosso mundo, às vezes nos perguntamos qual é a certa e qual é a errada. Qual é a certa? A gente abre a Bíblia, a gente interpreta de um modo, e outras pessoas interpretam de uma outra maneira. Acho interessante a história de Alice, no País das Maravilhas, quantos aqui nunca assistiram? Essa linda história. Que quando ela chega diante do gato, ela está em um caminho, ela pergunta, para onde que vai dar esse caminho? E o gato pergunta para Alice, mas para onde você quer ir? Alice fala, não sei, eu estou perdida. Então, o gato diz, então, qualquer lugar que você quiser ir, seja lá qual for, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, Alice. Você já percebeu que nós estamos assim muitas vezes? Qualquer caminho serve para nós. Vivemos de ilusões, vivemos de historinhas, mas não vivemos de Bíblia, que é o mais importante. Meus queridos, a todo momento estamos sendo bombardeados de doutrinas que parecem que são legítimas, parecem que são bíblicas, entretanto, essas doutrinas nos levarão à ruína. À ruína. Não temos, muitas vezes, a vontade e a capacidade de pensar sobre a nossa fé, sobre dar razão a ela. Somos levados por todo tipo de doutrinas e, no final, são os lobos que estão ensinando as ovelhas a pensarem de uma forma errada. E eu concordo com Sócrates, quando ele disse que quem não pensa é pensado pelos outros. Meus amados, quando não temos a capacidade de pensar sobre o que realmente é o Evangelho, outras pessoas pensarão por nós. Inventarão doutrinas, ensinarão coisas que a gente acha que é bíblico, mas, muitas vezes, não é. E novos ensinamentos estão surgindo com uma pitada de veneno e, no final, leva à morte. A recomendação de Paulo para Timóteo é que ele deveria viver de uma forma justa, piedosa, e tomar cuidado com as doutrinas de demônios que eram mortíferas. Mas, observe. Todas essas doutrinas que Paulo está dizendo para Timóteo se tratam de várias coisas. A questão dos alimentos que estavam sendo proibidos, ensinamentos errados, coisas totalmente fora do contexto do Evangelho. E Paulo, ele começa a falar para Timóteo, exortando ele sobre algumas coisas da vida, e fala, Timóteo, se afaste das doutrinas de demônios. Fuja disso. Meus amados, esses ensinamentos que eram guiados por demônios, essas práticas corrompiam o Evangelho de Jesus Cristo. E para tirar completamente esse fermento do nosso meio, essa doutrina de demônio, ou de demônios, precisamos voltar às Escrituras e colocar Cristo no seu devido lugar. No seu devido lugar. Sem misticismo. Sem acréscimo. Apenas graça. Justificação. Vamos falar sobre essas doutrinas que estão deturpando o Evangelho e corrompendo as bases da fé. Primeiro ponto. Vamos falar sobre a origem das falsas doutrinas. Timóteo estava recebendo cartas de Paulo, um homem culto, e conhecia muito bem os dois lados. O cristianismo e o judaísmo. Mas entre esses dois grupos, não podemos nos esquecer dos pagãos. Que é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Sobre o paganismo, doutrinas de demônios. Em uma cultura tão vasta de deuses, Timóteo recebe algumas orientações sobre as coisas que ele devia tomar muito cuidado. Paulo ensinou várias coisas a Timóteo. A exortar, a ensinar, a abrir os olhos. Até mesmo cuidados médicos. Paulo ensinou a Timóteo. Tome um pouco de vinho. Por causa de suas enfermidades. Paulo era um conselheiro de Timóteo. Era como se fosse o pastor do pastor Timóteo. Um cuidado. Em uma cultura que nós vivemos, que existem vários ensinamentos, às vezes, não encontramos o que é correto e o que não é correto. E como que podemos voltar às Escrituras e entender o que a Bíblia realmente ensina a nós? Vamos tratar sobre isso. E antes de falar sobre esse assunto, eu preciso falar de uma cidade chamada Listra. Listra. Onde morava o jovem Timóteo. Foi nessa mesma cidade onde Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho. aconteceram tantos sinais e milagres naquela região que colocaram o nome de deuses neles. O paganismo era predominante na cidade de Listra. Hoje, essa pequena cidade fica na Turquia. Mas observe que Paulo conhecia muito bem o mal que ele estava enfrentando e ele exorta a Timóteo. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as doutrinas de demônios. Paulo conhecia muito bem esse problema por isso que ele exortou Timóteo várias vezes sobre algumas doutrinas pagãs. Lembrando que em Listra eles adoravam vários deuses gregos. Além dos deuses olímpicos havia também culto aos deuses locais que eles faziam. Por exemplo, Hermes conhecido como Mercúrio que era o deus dos viajantes e dos ladrões. Dionísio conhecido como Baco deus do vinho e das festas pagãs. E Artemis conhecido como Diana deusa da caça e da fertilidade. Em Listra da cidade onde Timóteo morava havia o hábito de consultar os mortos como uma forma de obter alguma forma de comunicação e receber favor divino através dos mortos. Doutrinas de demônios. Por isso que Paulo nos capítulos anteriores ele exorta Timóteo a ficar na fé que ele foi chamado e não se envolver com essas práticas. Timóteo fique na fé que você foi chamado não saia dela permaneça nela que é o evangelho a fé em Cristo Jesus. Nada de misticismo nada de consultar os mortos permaneça na fé. A origem das doutrinas de demônios começam a partir da falta de compreensão do povo sobre a Bíblia e a sua cultura local. Já percebeu isso? Que muitas vezes nós caímos em falsas doutrinas porque nós não conhecemos a nossa Bíblia. Aí quando vem alguém ensinar uma nova doutrina não sabemos se é errado ou se é certo se é do demônio ou se é do espírito não sabemos porque nos falta conhecimento bíblico. estamos adorando coisas que a Bíblia enfatiza que é errado e mesmo assim continuamos seguindo sem questionar se aquilo vem de Deus ou não. Quantas vezes você já abraçou alguma doutrina algum ensinamento sem questionar será que é de Deus ou não? Às vezes nos perguntamos pode ser de Deus mas onde que eu acho passagem bíblica onde que eu acho o respaldo bíblico e nós aceitamos mas muitas vezes esses ensinamentos não são bíblicos eu vou explicar quais são os ensinamentos que não são bíblicos. Uma falsa doutrina pode ser motivada pelo nosso inimigo começa a partir do momento em que colocamos a graça acima de qualquer coisa meu amado minha amada quando colocamos a graça de Cristo mais alguma coisa se torna perigosa. A graça é suficiente. Às vezes esse misticismo em que nós vivemos achamos que é legal que é bom mas e a graça onde que fica? Eu gosto de uma frase do reverendo Augusto Zincodemos que ele fala que a fé verdadeira é aquela que mesmo você não sentindo nada mesmo você não vendo a provisão de Deus mesmo com dor você continua nela e confiando que Deus pode fazer muitas coisas. mesmo não acontecendo mesmo não sentindo mas crendo isso é fé isso é fé. Quantos aqui nunca assistiu uma programação na televisão de um pastor que pregava ali a Bíblia e orava com fervor e depois dizia meu irmão minha irmã chegou a hora de lançar os demônios nas profundezas chegou a hora de limpar toda a impureza que há no seu interior pegue um copo d'água coloque em cima da sua TV vamos orar por você essa enfermidade esse tumor que há no seu corpo será lançado fora quantas vezes nós abrimos a nossa casa nós sentamos no nosso sofá ligamos a TV está passando uma programação dessa já se questionou se esses ensinamentos vêm de Deus ou não ou apenas aceitamos porque qualquer método vale para ser curado demônios também podem curar tenho certeza se essa conferência fosse por exemplo como ficar rico não teria nem lugares mais aqui mas como é sobre a graça sobre o evangelho se torna mais difícil por quê? porque aquilo que era para ser um culto se tornou entretenimento e esse é o grande perigo então que tipo de doutrina nós estamos seguindo? que tipo de culto nós estamos oferecendo a Deus? um culto leproso ou um culto saudável que preza pelo fervor espiritual? então eles ensinam o seguinte que se você desobedeceu a Deus você deve ser um desgraçado mesmo você deve sofrer se você está com suas contas atrasadas se você perdeu o emprego é porque você está com dívida com Deus será que esses ensinamentos são de Deus mesmo? o que nós podemos falar então sobre Jó homem justo íntegro diante de Deus e padeceu dores tinha tudo e perdeu tudo ele fez alguma coisa de errado? não nós precisamos entender entender que antes de sermos cristãos somos pessoas comuns temos ansiedade temos dor de cabeça assim como aquelas pessoas que não são cristãs mas o que nos permanece firme é a graça de Deus pode faltar o alimento em casa pode faltar até o básico em casa mas se uma casa tem Deus é suficiente é suficiente só que nós temos uma forma de adorar temos um Deus a servir e isso não se negocia isso não se negocia meus amados a raiz das doutrinas de demônios está ligada a falta de entendimento sobre quem realmente é Deus observe e a Bíblia nos diz que o povo padece por não conhecer as escrituras é por isso que nós estamos engolindo qualquer coisa que vem por aí não sabemos se faz mal para a gente ou não não sabemos mas engolimos confiamos naquela doutrina e está tudo certo e nós nos perguntamos depois o que eu fiz para merecer isso simples você ligou a sua TV bateu na Record e você assistiu Edir Macedo ou você estava ouvindo o Valdemiro Santiago e gostou da pregação dele e você achou mesmo que talvez aquele feijão poderia curar você da Covid mas eu sinto lhe dizer que não isso é pragmatismo doutrinas de demônios Deus não está nesse tipo de doutrina é fé é graça é justificação através de Cristo é suficiente para nós sola escritura algumas pessoas estão interessadas em participar de todo tipo de doutrina sem se preocupar com o mal que virá não importa está dando certo vou ficar aqui eu vou falar para vocês eu conheço pessoas que eu já perguntei por que você continua naquela igreja que você sabe que não prega uma teologia boa não traz o ensinamento bíblico e ainda não amo as pessoas sabe o que eu já ouvi eu fico lá porque lá eu continuo rico eu fico lá porque Deus fala comigo eu fico lá porque a irmã A e a irmã B traz revelação para mim e é confirmado mas e a Bíblia meu irmão depois depois a gente ouve a Bíblia algumas pessoas estão interessadas nisso naquilo que dá certo não aquilo que é correto a raiz desse mal está ligada a um fermento que espalhou por todo o mundo o liberalismo teológico liberalismo teológico esse movimento rejeita certas crenças fundamentais do cristianismo rejeita a divindade do próprio Cristo rejeita as doutrinas que são totalmente confiáveis eles colocam em xeque será mesmo que Cristo curou eu creio no Jesus histórico mas não no Jesus divino falsos ensinamentos um fermento manipulado na igreja você pode encontrar em vários lugares esse fermento igrejas que duvidam da trindade nós temos igrejas aí que dependem de profetisas para que a igreja permaneça firme em pé eu creio que Jesus foi o personagem mais fantástico de toda a história porém um liberal vai falar o seguinte que Jesus ele foi um ótimo sábio um ótimo homem mas não foi Deus que Jesus ele foi um grande profeta mas ele nunca curou esse fermento faz mal mal meus amados eu creio que Jesus é a nossa fonte de salvação eu creio que a cruz é suficiente para mim e eu também creio que seja para você então por que que as vezes nós colocamos apetrechos na cruz achando que ela não é suficiente ensinamentos A ensinamentos B o que der certo eu pego para mim observe frases como eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Jesus Cristo restitui eu quero de volta o que é meu o que ele quer de volta pecado a graça é suficiente são frases egocêntricas que beiram a loucura espiritual estamos como loucos dançando e se embriagando até cair no chão com o vinho dos demônios e está tudo ok está tudo certo o importante é a satisfação espiritual estamos sendo escravizados por doutrinas que são contrárias à vontade de Deus mas a exortação para Timóteo ainda se enquadra para nós permaneça firme na fé em Cristo Jesus esse é o maior fundamento de todos qualquer outro fundamento posto sobre esse não vale mais nada só existe um intermediador entre Deus e os homens Maria? não Jesus colocou alguma coisa acima disso não é mais graça é dogma é dogma voltar às escrituras não é uma tarefa fácil diante de uma multidão que nos empurra em direção à apostasia mas as mensagens de Jesus Cristo devem encoar em nossos corações como uma música suave que nos enche de alegria e de esperança alegrai-vos sois bem-aventurados vinde a mim todos que estão sobrecarregados eu vos aliviarei mensagem de esperança que ecoa em nossos corações pra que comer de doutrinas que nos fazem mal manjarem-nos do mundo temos a palavra de Deus que é viva e eficaz que nos nutre é suficiente segundo ponto como a igreja deve agir um povo que tem o poder de conhecimento preste atenção um povo que tem poder do conhecimento dificilmente será escravizado lembra aquela frase conhecimento é poder quem tem o conhecimento tem poder e eu não estou falando de poder na questão do mundo de saber todas as coisas da ciência da biologia não apenas lê a sua bíblia o conhecimento básico das escrituras pra que você não seja enganado não há método mais eficaz em combater essas heresias e doutrinas do que fazer a leitura da bíblia talvez você saia daqui e vai procurar algum comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes ou do D.L. Mudes Steve Lawson e outros mas conheça a si mesmo dentro da bíblia quando você ler a bíblia ela vai te revelar coisas que todo dia vai ser novidade pra você ela vai te colocar na parede ela vai te mostrar coisas ocultas do seu coração e não será um terceiro ou segundo homem que vai te fazer isso mas o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo de Deus quer uma doutrina fiel leia a sua bíblia leia a sua bíblia esses dias eu vi uma influenciadora cristã inclusive ela é presideriana chamada Jordana Vucinich ela foi uma parada LGBTQIA+, e ela fez umas perguntas para umas pessoas o interessante é que tem uma moça lá que eu não sei o que ela é se é não sei fez uma pergunta para ela lá e falou o seguinte se Jesus voltasse hoje o que você faria? o que a moça respondeu? eu abandonaria meus pecados opa acho que já seria tarde correto? falta de leitura bíblica mas esse é um retrato daquilo em que nós vivemos Charles Spurgeon disse que há pó suficiente sobre algumas de vossas bíblias que dá para escrever condenação com os dedos quantas vezes você abriu a bíblia na semana anterior vamos colocar há um mês quantas vezes você abriu a bíblia? dá para contar nos dedos? dá para escrever condenação? de tanto pó que tem? devemos ler nossa bíblia ela é o fruto do ensinamento mais sincero de Deus se não voltarmos a ler as escrituras e colocar em xeque algumas falsas doutrinas os nossos filhos serão afetados influenciados sabia disso? eu já vi muitos vídeos no tiktok no instagram no youtube é de por exemplo crianças imitando o pai pregando da mesma forma levanta a mão Deus vai te dar vitória e por aí vai o ensinamento aos filhos é fundamental não precisamos apenas levar os nossos filhos para a igreja todos os domingos e sermos ótimos fiéis dizimistas ensinar em casa é muito mais importante você sabia que o ministério família é muito importante? é muito importante ensine os de casa também para que eles possam levar o evangelho para a frente você se lembra do caso de Jim Jones? alguém se lembra do caso de Jim Jones? eu acho que os mais velhos vão se lembrar lembrou lá Jim Jones ele foi um líder religioso americano e que fundou uma seita conhecida como templo do povo também conhecida como people's temple o templo do povo ficou famoso pelo trágico evento conhecido como o massacre de Jonestown ocorrido em 18 de novembro de 1978 na Guiana naquele dia para vocês verem como que um ensinamento errado pode matar muitas pessoas morreram mais de 900 pessoas incluindo crianças elas cometeram suicídio em massa e quem foi o culpado? esse pastor acredita-se que Jim Jones tenha convencido seus seguidores a consumir uma bebida com cianeto resultando em um grande número de mortes a igreja foi chamada para condenar essas doutrinas e não apoiá-las observe só que quando nós dizemos está errado aí vem o o sábio o teólogo o culto e fala não julguei isso se a igreja não pode julgar hoje dentro serão os ímpios que vão fazer isso? Paulo diz isso vocês devem julgar aqueles que são de dentro se nós estamos vendo uma heresia um falso ensinamento em nossa igreja a gente vai ficar calado? aquele que consiste no pecado também comete pecado aquele que apoia essa doutrina também comete pecado devemos expor essas doutrinas essas falsas doutrinas nós precisamos voltar as escrituras como realmente ela nos ensina é por causa dessas pessoas que a situação atual de nossas igrejas está desse jeito sem cor sem paladar e sem esperança vivendo de ilusões assim como Alice ela vivia no país das maravilhas achando que estava tudo certo mas era uma ilusão como assim um coelho correndo rápido com um relógio tomando chá animais uma loucura às vezes nossa vida também está assim uma ilusão às vezes nós nós aqui como futuros teólogos eu digo aos alunos que estão aqui nós queremos ser um grande teólogo mas a Bíblia nos chama para que nós possamos ser homens comuns em nossa família fazer um arroz com feijão pagar as nossas contas dar o bom testemunho Dely Mood diz o seguinte se você é cristão logo seus vizinhos vão saber pelo testemunho de vida não precisamos viver de ilusões vamos viver aquilo que realmente a Bíblia nos ensina colocar nossos pés no chão e viver a nossa vida estamos adorando tudo menos Deus tem um livro muito famoso do pastor que recentemente morreu Timothy Keller Deuses Falsos é um ótimo livro eu recomendo ele fala que tudo aquilo que tira a posição de Deus no nosso coração se torna um ídolo idolatria se eu amo mais o dinheiro do que o próprio Cristo eu me torno um servidor do dinheiro portanto a Bíblia nos diz também isso que não podeis servir a dois senhores ou a Deus ou a mamon o que ocupa o nosso coração onde está a nossa fé nós estamos buscando pragmatismo em ter coisas abundantes em nossa casa e não saber o que fazer com aquilo ou estamos buscando coisas para o reino de Deus Mateus 6 33 portanto buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas ou e as demais coisas serão acrescentadas a premissa sempre foi buscar o reino de Deus por entender que estava tendo muitos desvios teológicos um grande homem conhecido como Martinho Lutero se levanta contra as indulgências que estavam sendo feitas pelas igrejas católicas pela igreja católica da época o interessante é que Martinho Lutero acreditava que as indulgências não tinham base nas escrituras e que era uma distorção completa do verdadeiro ensinamento dos evangelhos aí em 1517 Lutero escreveu suas famosas 95 teses e as colocou na porta da igreja do castelo de Wittenberg na Alemanha entre as teses várias delas criticavam a prática das indulgências denunciando abusos e apontando para a necessidade de se voltar a graça de Deus e a fé com base na salvação não era por meio de compra mais não era por meio de dar para receber depois mas era por meio da graça de Cristo que recebemos sem antes fazermos nada porque não fomos nós que amamos ele primeiro mas foi que ele nos amou anteriormente você foi escolhido você foi chamado você é amado por Deus você é um filho de Deus então conheça o seu pai leia a sua Bíblia John Locke disse que o que te preocupa te escraviza aí vem Agostinho falando ó Deus torna-me teu escravo e serei livre somos escravos de Deus não escravos de uma forma pejorativa mas porque servimos a ele dedicamos as nossas vidas ao Senhor e para fazermos isso ele exige que nós venhamos a examinar as escrituras terceiro ponto e último ponto como resgatar a doutrina bíblica depois de tudo isso como solucionar esse problema só uma forma de resgatar a essência bíblica é incentivando as pessoas a estudarem afinco e extrair o máximo dessa essência as escrituras não existe outro método nós encontramos vários métodos por aí dez passos para você entender sobre a espiritualidade cinco passos para você entender sobre o que é a fé para que isso? aonde que vai chegar isso? o nosso intuito como cristãos é ler as escrituras e deixar o Espírito Santo falar conosco conosco Jesus em um certo momento ele fala o seguinte como vocês estiverem diante de autoridades não se preocupem com o que vocês vão dizer porque o Espírito Santo falará por vós o Espírito Santo é tão fantástico que quando nós não conseguimos orar buscar a Deus com às vezes gemidos que nós não entendemos ele fala conosco e somos consolados tudo isso você pode encontrar na sua Bíblia na sua Bíblia estamos tão convictos de nossa espiritualidade que às vezes não colocamos à prova nossas experiências você provavelmente deve conhecer alguma irmãzinha o Pentecostal o irmãozinho o Pentecostal aquele irmão que é legal que é bênção demais que fala o seguinte irmão Caio por exemplo e eu tive uma experiência e eu posso confirmar que a experiência é bíblica porque a experiência aconteceu comigo eu tive um sonho com Deus mas quem disse meus queridos que a experiência pessoal anula as escrituras vocês podem ver várias seitas que surgiram Joseph Smith os mormons criou sua seita L.G. White e tantos outros visões revelações que não foram postas nas escrituras para verificar se eram coerentes ou não aí o povo engole tudo consome tudo está tudo ok não me fez mal mas isso está nos anestesiando para o inferno não tem coisa pior do que um crente anestesiado que não sabe mais o que fazer está tudo certo e o fim é isso não sente mais o coração queimar pela palavra de Deus vem para a igreja totalmente de uma forma fria está tudo certo mas não é assim que nós devemos viver daí surgem vários modismos por aí expiação no inferno onde agentes do mal estão agindo eu conheço uma pastora no youtube conhecida como pastora Nadir bem louquinha da cabeça que ela disse que viu Michael Jackson dançando Walker nas chamas do inferno aí eu pergunto para você espera aí vai validar falar que agora existe expiação sabe o que é pior ela tem mais de 100 mil seguidores isso prova o quanto nós somos fracos quanto as escrituras aceitamos tudo está tudo ok o importante é entender e compreender sem a bíblia esse é o grande mal que nós sofremos a experiência coloque isso em seu coração a nossa experiência pessoal não é mais importante que a validação canônica não é Paulo diz isso olha se aparecer algum anjo que entregue um outro evangelho que já está posto seja anátema maldito as escrituras já estão postas aí leia a igreja precisa entender que ela não foi chamada para se moldar ao padrão deste mundo Paulo exorta Paulo diz isso não se amoldem ao padrão deste mundo não façam isso uma das coisas que uma falsa doutrina vai fazer é afetar uma família em geral quando o pai ou a mãe pega aquela doutrina ela vai passar mesmo de uma forma indireta para os seus filhos eles vão crescer sem entendimento bíblico e logo serão devorados por lobos devoradores acautelaivos portanto dos falsos profetas acautelaivos dos lobos devoradores cuidado eu gosto de uma frase do Charleston que ele fala o seguinte nós achamos que o diabo muitas vezes ele vai vir com um chifrinho com capinha vermelha não às vezes vai vir defendendo o aborto ele vem de uma forma sutil dizendo olha só não tem problema todo mundo está falando que está ok vai concorda sai dessa essa coisa de orar de madrugada não está com nada vai assistir um vídeo pornográfico para tirar o seu estresse está ansioso vai tomar alguma coisa vai tomar seu remedinho mas nunca a solução para essas pessoas ou para esses espíritos será a bíblia alguns dizem até mesmo que a bíblia não é a palavra de Deus não é mesmo a igreja de Cristo é inclusiva observe a igreja de Cristo é inclusiva aceita todos só que existe uma diferença ela aceita todos mas há uma diferença venha como está mas não permaneça como veio tem que ter transformação de vida do que adianta negligenciar os atributos de Deus e apoiar apenas uma cosmovisão distorcida do evangelho que vantagem que há a regra é clara mulher com mulher não é uma família homem com homem também não é Deus criou o homem e a mulher para propósitos diferentes agora como vamos dar mão para pessoas que abusam da graça que receberam para viver de qualquer maneira Paulo diz isso vocês receberam a graça mas vocês não devem viver de qualquer maneira por causa da graça só porque que onde abundou o pecado sobreabundou a graça vocês podem andar de qualquer maneira não tem um conceito de fé tem uma regra tem princípios e não podemos fugir disso o pecado ainda continua sendo pecado avise isso a sua igreja o pecado não pode ser relativizado e dar nomes diferentes ah eu caí se levante se arrependa caí de novo então você não está caindo amigão você está gostando de cair é diferente sabe qual é a diferença de uma pessoa que foi salva e uma pessoa que não foi salva a pessoa que foi salva ela cai mas ela se arrepende mas a pessoa que não foi salva ela cai e gosta de pecar a pessoa que foi salva ela vai lutar todos os dias por isso contra o pecado perseverança dos santos vocês são santos nós somos santos fazemos parte da igreja de Cristo somos santos A.W. Tozer ele tem um livro muito famoso como obter poder espiritual que é um clássico ele diz que nós devemos tratar os nossos pecados com seriedade eu caí em tal pecado ah mas não posso falar que é adultério vou falar que é outra coisa ah roubei meu irmão roubei a igreja eu vou dar outro nome pecado continua sendo pecado Jesus dizia sobre os pecados e apontava raça de víboras vocês estão pecando vocês ficam pregando sobre misericórdia mas vocês não agem da forma que vocês pregam portanto vão e entendam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios queridos infelizmente alguns de nós nos tornamos secularizados secularizados e saiba de uma coisa nós somos culpados pelos nossos pecados e a escritura é tão enfática que diz que somos tentados por aquilo que mais amamos sabe que a gente cai porque a gente quer a gente quer porque a bíblia diz que quando nós formos tentados haverá um escape mas parece que a gente volta a gente quer fazer aquilo porque a gente gosta é o famoso pecado doméstico que você vai alimentando na sua casa se torna um monstro depois você não consegue mais vencê-lo se tornou maior que você para finalizar eu gosto de uma frase de Thomas Adams que ele fala o seguinte Satanás ele é como um bom pescador ele coloca a isca no anzol de acordo com o apetite do peixe o diabo sabe muito bem daquilo que nós gostamos ele sabe muito bem por isso de antemão devemos ler a nossa bíblia e voltarmos as escrituras porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre que a bíblia possa permanecer em nossos corações que possamos queimar de amor por ele e por sua palavra não negocie isso de jeito nenhum a bíblia é nossa regra e prática de fé amém amém